Salve rapaziada, seja bem vindo você que está chegando ai agora, já se inscreva no canal e ó, não esquece de deixar seu like hein doidão, já falei que like não é bumbum não e pode dar vontade jogador Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo no canal aqui que fala Luciano, estou aqui hoje com mais uma combinação top para vocês e dessa vez um passo a passo bem detalhado da skin fixa do Nobru, e pode falar a verdade doidão, esse desenho aqui está muito top, pode não parecer, mas é muito fácil de fazer ele a parte mais chatinha que é a tatuagem, mas o resto aqui é bem de boa, e se você tem alguma ideia de desenho, comenta aí embaixo que eu li todos os comentários, pode demorar um pouquinho mas eu sempre faço e só mais uma coisa aqui, todo mundo que fizer essa skin, tira uma foto e manda para ele no Instagram e fala que aprendeu a fazer ela aqui no canal eu tenho certeza que assim que abrir o Instagram e ver aquele monte de desenho vai ficar muito feliz, porque todo mundo sabe que o desenho é uma coisa que dá trabalho de fazer e a gente faz com carinho, manda para mim também que eu quero ver seus desenhos e arroba do Santana Artes mas antes de começar aqui, já vou deixando aquele like para ajudar o canal, e se por acaso ainda não é inscrito, já se inscreve também para não perder nenhum vídeo novo Então bora começar aqui, como a skin tem várias tatuagens, então vou estar fazendo um desenho bem grande, porque assim é mais fácil de fazer elas e para vocês enxergarem também então vou estar pegando bem no topo aqui da folha, para aproveitar bastante espaço, vou estar fazendo um pequeno círculo, bem de leve lembrando que ele não precisa ser perfeito vou aproveitar aqui rapidinho, e vou estar mandando um salve especial aqui para o Kevin Bryan um salve aqui para o Pimenta Seardor para o Sasuke Uchiha um salve aqui para a Ana Paula para o David Hugo para o Sr. Maluco um salve aqui para o Rafael Honório para o Yato FF um salve aqui para o Trevor do Free Fire para o Play Sempre e último salve aqui para o João Alves e tamo junto então feito aqui o círculo vou estar dividindo ao meio agora fazendo aqui uma linha um pouquinho curvada porque a cara dele está um pouquinho de lado então vou vir descendo aqui até aqui assim e essa distância aqui é mais ou menos a altura do círculo então feito isso aqui a gente já pode fazer a barba dele que é bem simples vou estar pegando aqui desse lado do círculo e vou puxar um tracinho reto aqui para baixo agora eu faço uma pequena curvinha aqui até encostar no finalzinho aqui dessa linha desse lado aqui agora você pode reparar aqui aqui a linha está para baixo aqui ela vai estar um pouquinho na diagonal agora é só fazer essa curvinha aqui e emendar lá embaixo então feito aqui o formato da barba vou estar fazendo os óculos dele agora que fica por cima então é bem simples vou pegar aqui na lateral e vou estar fazendo um pequeno círculo agora aqui na metade um pequeno tracinho curvado agora uma parte de cima e agora aqui é só fazer outro círculo tentando fazer aqui do mesmo tamanho pronto e para fechar essa parte aqui do óculos é só fazer aqui a perninha vou puxar um pequeno tracinho reto aqui para fora agora aqui na parte de cima e vai terminar aqui na orelha então é só uma pequena voltinha aqui e já está pronto a primeira parte então marcado aqui os óculos vamos estar fazendo a parte de cima da barba que é bem simples primeiro aqui começa pelo nariz faço um pequeno tracinho curvado aqui para baixo agora uma pequena voltinha e agora aqui eu faço um pequeno V e agora aqui eu faço um pequeno V desse lado aqui também e essa parte aqui de cima um pouquinho mais arredondada vou estar marcando a parte da testa agora a lateral aqui da testa é uma linha curvada agora vou fazer uma pequena voltinha aqui desse lado aqui desse lado aqui é uma linha reta e é só estar emendando lá na frente e agora aqui no topo é só estar fazendo aqui um rabinho de cavalo que é bem simples primeiro eu faço um semicírculo e agora aqui por fora dele é só fazer um montinho de cabelo nessa parte de dentro aqui da barba eu vou estar fazendo aqui alguns cabelinhos que é bem simples é como se fossem algumas camadas então faço um pequeno V aqui bem de leve então faço um pequeno V aqui bem de leve agora outro aqui por baixo e um aqui no final aqui ó então marcado que é esses Vs é só vir fazendo agora os cabelinhos esse aqui de baixo também e agora aqui no último então tá pronto aqui a parte do rosto pra estar fazendo o corpo aqui agora vai demorar um pouquinho mais porque tem mais detalhes mas é bem de boa a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é marcar o meio do corpo que é bem simples o rosto aqui tá de lado mas o corpo tá reto aqui pra frente então vou estar pegando aqui nessa lateral aqui da barba mais ou menos aqui na metade desse olho eu vou descer o alinho aqui pra baixo bem de leve você pode reparar aqui que ela não tá retinha aqui pra baixo ela tá um pouquinho na diagonal então marcado aqui o meio do corpo é só vir fazendo o formato de fora começando aqui pelo pescoço como aqui tá a orelha o pescoço vai descer uma linha reta passando aqui por trás da barba e saindo mais ou menos aqui acima então faço uma pequena curvinha aqui pra fora agora a linha reta e uma curvinha aqui pra fazer a parte do ombro desse lado aqui a mesma coisa vou tá pegando aqui na mesma altura eu vou fazer um pequeno tracinho aqui pra frente e uma pequena curvinha aqui pra baixo esse ombro aqui dele tá um pouquinho mais esticado porque o braço dele tá um pouquinho mais aberto então marcado aqui o ombro vou tá fazendo aquela parte do peitoral dele que é bem simples faço uma pequena linha curvada aqui desse lado aqui agora tô fazendo bem de leve primeiro pra marcar certinho o formato depois eu venho reforçando então marcado aqui o peitoral já posso ir apertando um pouquinho mais o lápis agora aqui desse lado a parte do abdômen é bem simples esse lado aqui vai tá um pouquinho mais reto então faço uma pequena linha curvada aqui pra baixo e aí eu vou chegar mais ou menos aqui depois eu faço uma pequena curvinha aqui pra fora e já tá pronto aqui esse lado e já esse lado aqui vai ser diferente você pode reparar aqui que eu pego bem aqui na lateral desse peitoral e deixo uma linha curvada aqui pra dentro agora a curvinha aqui pra baixo e já tá pronto aqui vou tá vendo reforçando aqui agora vou tá vendo reforçando aqui agora desse lado aqui também agora é só fazer uma linha reta juntando os dois lados vou aproveitar de uma vez já vou tá fazendo aqui a parte da calça como essa calça tem muito volume vou tá pegando aqui nessa quininha e vou fazer uma linha curvada aqui pra fora até encostar no finalzinho da folha desse lado aqui vai ser um pouquinho diferente eu começo com o traço reto aqui pra baixo e só agora que eu faço a curvinha aqui pra fora como você pode reparar aqui essa perna aqui vai tá um pouquinho mais reta já a outra tá um pouquinho mais aberta vou tá marcando aqui a parte de dentro é só fazer uma linha curvada aqui pra fora e agora aqui uma linha curvada pra dentro e outra menorzinha pra tá fazendo a dobra então marcado aqui o tronco vou tá fazendo os braços agora que é bem simples vou tá pegando aqui nessa linha já vou tá fazendo a parte do ombro que é só uma pequena curvinha aqui pra baixo desse lado aqui também agora mais uma curvinha pra tá fazendo a parte do tríceps agora aqui na parte de dentro o antebraço que agora é bem simples vou tá fazendo a linha curvada aqui pra baixo você pode reparar aqui que ela tem o tamanho dessa parte aqui ó agora que o lado de dentro a mão aqui é um pouquinho mais complicada então eu tô fazendo bem devagar aqui vou tá começando aqui pelo dedão então vou fazer um pequeno tracinho da diagonal pra fora agora a curvinha aqui pra baixo até encostar aqui na calça vou tá subindo aqui a parte de dentro que é o pequeno tracinho reto agora a pequena curvinha e já faço a curvinha pra dentro de novo agora é só vir contornando aqui e já tá pronto o primeiro dedo a parte de fora da mão vou tá fazendo um pequeno tracinho reto aqui pra baixo agora um tracinho na diagonal aqui pra dentro até encostar aqui nesse dedo vou tá fazendo a parte interna deles e já tá pronto aqui essa mão ela ficou um pouquinho estranha mas é assim mesmo o outro braço que é a mesma coisa só que ele vai ter um pouquinho mais aberto então começa aqui fazer a parte do bíceps agora aqui o tríceps o monte braço dele pode ver aqui que é praticamente da mesma altura você pode tá fazendo aqui uma linha pra ficar mais fácil a mão aqui agora é a mesma coisa só que vai tá virado pro outro lado então terminado o formato do corpo vamos tá fazendo aqui os detalhes começando aqui pelo ombro ele tem uma ombreira aqui bem grande que é bem simples começa aqui pegando no meio do peitoral e fazendo um pequeno V agora um aqui por cima e agora é só fazer uma linha curvada até encostar aqui no ombro na parte de baixo também na parte de baixo também e agora desse lado e agora desse lado e agora da parte de baixo é praticamente o mesmo formato só que não vai emendar aqui no meio e agora da parte de baixo com o mesmo ele saiu um pouquinho aqui para fora do ombro então faz uma pequena pontinha aqui desse lado aqui também E na parte interna aqui agora é só contornar. Vou estar fazendo aqui agora a marcação dos músculos. Bem de leve. Agora a parte do abdômen. Bem aqui no meio eu faço um pequeno C para estar fazendo aqui o umbigo. E agora aqui do umbigo é mais fácil puxar a parte do tanquinho. Na lateral aqui agora vou estar fazendo aqui as entradinhas. Vou aproveitar aqui e já vou estar fazendo a parte da calça que é mais simples. Então aqui no meio eu deito um pequeno lacinho amarrado. Então começo fazendo um pequeno retângulo. Vou estar dando aqui um zoom para ficar mais fácil de ver. Então feito aqui o retângulo, vou estar fazendo duas fitinhas. Agora aqui por baixo dela eu vou estar fazendo a segunda. Ela vai ser um pouquinho maior. Já aqui desse lado eu vou estar fazendo a parte do laço que é bem simples. Primeiro eu faço um formato meio oval. Agora eu venho contornando ele. E agora aqui por fora eu faço um maior. Na parte aqui da cintura, essa calça tem um pequeno detalhe mais claro que é bem simples. Começo fazendo a linha reta aqui na parte de cima, passando aqui bem no topo do laço. Já que na parte de baixo é uma linha curvada, então não tem muito segredo. Já que na parte de baixo é uma linha curvada, então não tem muito segredo. Então estou fazendo a dobra aqui na parte de dentro. Nessa parte de baixo desse detalhe, eu vou estar fazendo aqui algumas dobras para baixo, que é bem simples. É só fazer pequenos tracinhos. Vai ser duas de cada lado. Vou deixar um pouquinho mais aqui agora. Na lateral aqui da perna, eu vou estar fazendo três faixinhas. Desse lado aqui também. E cada faixinha dessa vai ser uma pequena dobra. Agora aqui desse lado. E já está pronto aqui essa parte da calça. Como você pode ver aqui, foi bem simples de fazê-la. É só acompanhar o passo a passo. A tatuagem aqui é agora. Eu vou estar fazendo aqui mais simplificado, porque são vários detalhes. Vou começar aqui pelo peitoral, que é bem simples. Então bem aqui nessa pontinha. Vou fazer uma curvinha aqui para dentro. Agora eu venho contornando aqui ela. Ela passa aqui. E vem até a lateral do peitoral. Eu estou pegando um círculo aqui dentro. Essa pontinha aqui, ela é dividida em várias partes. Desse lado aqui agora é a mesma coisa. Tudo que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro também. Então eu só vou explicar uma vez. Na parte de dentro aqui agora, ele tem umas pequenas faixinhas aqui. É como se fosse um pequeno verde lado. Agora eu quero menorzinho aqui para fora. E aqui na parte de baixo. E já está pronto aqui a parte de dentro. Desse lado aqui agora vai ser a mesma coisa. Eu vou estar desmanchando aqui e fazendo um pouquinho maior. Na parte do abdômen que é agora. Ele tem um pequeno tracinho aqui bem abaixo do peitoral. Então eu faço um tracinho desse lado. Desse aqui também. Agora aqui. Então eu faço uma pequena curvinha e uma linha reta para a frente. Desse lado aqui é a mesma coisa. Chegou aqui agora. Eu encosto aqui na parte de cima. Desse lado aqui também. Já a parte de baixo. Eu faço uma pequena curvinha aqui. E vou estar fazendo um detalhe aqui de baixo. Agora eu puxo uma linha reta aqui para a frente de novo. Agora aqui desse lado. E agora eu vou estar fazendo meio que um V aqui na parte de baixo. E terminando aqui perto do umbigo. Vou estar subindo aqui agora. Contornando aqui esse formato. Embaixo aqui agora. Então é uma pequena pontinha que é bem simples. Faço um tracinho diagonal aqui para dentro. Agora aqui para baixo. Desse lado aqui também. Desse lado aqui também. Agora aqui por fora. Eu faço um pequeno L. E para fechar aqui agora essa parte do tronco. É só fazer uma pequena pontinha aqui embaixo. Agora vou fazer esse lado. E já está pronto aqui. No ombro aqui agora. É bem simples. Vou estar fazendo aqui alguns círculos. Uma pequena fitinha aqui embaixo. No meio aqui do bíceps. Um pequeno tracinho aqui para frente. E agora para cima. Nessa parte aqui interna. É só vir aqui contornando. Até aqui na metade. E agora faço uma pequena pontinha aqui. Desse lado aqui agora. É só fazer uma pequena pontinha para frente. Duas. E uma maior aqui. Do outro lado aqui agora é a mesma coisa. Então não tem muito segredo. Começo marcando aqui a parte do ombro. Uma pequena. Uma fitinha mais fina aqui na parte de baixo. Um pouco mais fina aqui embaixo. Então é só gravar a parte de baixo. Um pouco mais fina aqui na parte do bíceps. Um pouco mais fina aqui no bíceps. E pra fechar aqui agora, é só fazer umas pontinhas aqui pra dentro. E já tá pronto aqui o esboço, lembrando que é a parte da pintura, eu vou tá fazendo um vídeo separado só pra ela, então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, comenta aí embaixo o que você achou e até o próximo vídeo.